Oi meus amores, voltei com mais um vídeo Enfim gente, o vídeo que eu prometi do corte do cabelo E hoje eu estou aqui com os tic tacs, eu já cortei o meu cabelo, vocês vão ver aí todo o passo a passo E eu coloquei um tic tac para fazer um truque aqui, né? Porque como vocês sabem, o meu cabelo ele caiu bastante, então ele tá bem erradinho E aí eu tenho utilizado os tic tacs para fazer esse disfarce Tanto do cabelo solto, quanto com o cabelo preso Eu aprendi a usar os tic tacs com o cabelo preso, coisa que eu não fazia antes Então, meu prazer, no último vídeo, se vocês quiserem, comentem aqui Se vocês realmente querem, porque no último vídeo não tem muita gente falando o que queria Mas se vocês quiserem um vídeo atualizado de como que eu faço agora, comenta aqui que eu trago E antes de mostrar aí o meu corte de cabelo, eu quero convidar vocês a me seguirem no meu perfil do Instagram Porque lá eu apareço todos os dias de stories, faço postagens constantes no feed Em foto, em vídeo, mostro as crianças por lá Então, se vocês não me seguem lá ainda, me sigam, eu sou arroba Beva Lima Tanto no Instagram, quanto no TikTok E agora, sem mais enrolação, fiquem com o vídeo E aí, meu cabelo está bem definidinho, bem encolhidinho Porque a gente tinha finalizado nesse dia E olha o fator encolhimento E aí, gente, tô mostrando pra vocês as pontinhas Que realmente é a parte que tá bem mais rala do meu cabelo E eu vou tentar eliminá-las hoje Aí eu dividi o cabelo ao meio E aí, vou separando as mexinhas de trás Que eu geralmente começo assim, por trás Peguei essa pequena mecha Dividi em dois pra fazer os twists Que nada mais é do que como se fosse uma trança Porém, com duas mexinhas E aí, vai enrolando, enrolando, enrolando Até o final E aí, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado Tentando sempre achar mechas correspondentes Pra eu poder medir na hora de cortar Vejam até o final que vocês vão entender E agora aí, ó Nas duas laterais, ao lado da orelha Um rabicózinho ali atrás E continua o processo, gente Achando mechas correspondentes E fazendo os twists Aí eu tô mostrando pra vocês Como meu cabelo tá bem mais ralo na parte de cima Porém, como eu não quero fazer um corte radical Eu vou tirar todas essas pontas aí Talvez não vai sair todas nesse corte Mas no segundo ou terceiro Eu já vou ter eliminado Enquanto isso, meu cabelo tá crescendo Vocês veem que a raiz tá bem cheia já, né E agora eu já estou aí na parte da frente e do topo Vou fazer os twists Vocês vão perceber que essa parte Ela tá bem menor que o restante Porque foi onde caiu mais Na frente e no topo Eu expliquei tudo no outro vídeo E aí, gente Mesmo procedimento Vai enrolando, enrolando Fazendo os twists E no final, eu fiquei o quê? Com duas anteninhas de vinil E agora no topo Mesmo procedimento de novo Pra finalizar Isso é bem rapidinho, gente Eu cortei meu cabelo várias vezes assim E sempre deu certo Agora vamos ver dessa vez, né? E esse é o resultado final Agora vamos para a parte mais importante deste vídeo Que é o quê? O corte Essa é a tesoura que eu vou utilizar Uma tesoura específica pra cortar a cabelo Eu tenho ela já tem um tempo E aí vou medindo as mexinhas Como eu expliquei pra vocês ao longo do vídeo Que era pra isso que eu estava fazendo Mexes correspondentes E esse momento é tenso Pronto Cortei a primeira pontinha Nada demais, né? E aí corta a mesma coisa do outro lado Tentando medir aí Pra cortar mais ou menos o mesmo tamanho Depois eu confiro Pra ver se tá tudo ok Se tá certinho E vou partindo pras próximas mexas Eu corto mais ou menos, gente Dois dedos Aí parece que é um Mas como vocês sabem O cabelo crespo encolhe Então conta aí que eu cortei Dois dedos de cabelo Aquele rabicó de trás, lembra? Ele tá sozinho, tá solteiro Então só cortei ele normal E aí eu vou fazer um truque De prender essas mexinhas de trás Os tuísperos Pra eu não me confundir Quando eu tinha mais cabelo Eu prendia com grampos Dessa vez eu só trancei assim E escondi E agora chegamos aí na parte do topo Aí eu tava fazendo uma careta Porque eu não sei se eu Medi direito esse daí Na hora de dividir Mas vai com fé que vai dar certo E aí essa mexinha, gente Já estamos o quê? No topo E eu percebi Que elas estavam um pouquinho Diferentes ainda Então eu cortei um pouquinho Mais do outro lado E agora as anteninhas de vinil Cortei só um pouquinho, gente Porque ela já tá curtinha, né? Então cortei só um pouquinho E pronto Finalizado este corte Vamos desfazer os tuíches Esse dia eu tinha finalizado Meu cabelo com gelatina Então ele estava definidinho Porém o que eu fiz? Eu tirei toda a definição Quase toda, né? Pra poder dar mais volume no cabelo Então vocês vão perceber Que o cabelo vai ficar mais volumoso Do que o início E aí vocês estão vendo Que ainda tem uma pontinha ali, ó Pra ser retirado Calma que ainda vai ter Mais cortes de cabelo Nesse canal E aí eu vou ajeitando Daquele mesmo jeitinho Que vocês já sabem Já tem vários vídeos aqui Mostrando e soltando os cabelos E esse é o resultado final, gente Se vocês gostaram desse vídeo Porque eu tô cheia de pó de gelatina aí Eu que caiu Se vocês gostaram Dá o like nesse vídeo E se inscreve se você não for inscrito Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado E esse é o resultado do cabelo Já com os meus truques aí Que eu falei, né? Dos tic-tacs, tá bom? E lembrando que hoje Eu estou em primeiro day after Meu cabelo geralmente ele fica Com mais volume no segundo day after Eu confesso a vocês que hoje Eu não consigo ter muitos dias seguintes bons Eu acabo fazendo o afropor que me salva Graças a Deus Mas eu consigo sim manter meu cabelo aí Ao longo de alguns dias Porém quando ele era totalmente natural Era muito mais fácil, né? É muito mais prático Manter o cabelo natural nesse sentido Porque a gente consegue ter muitos dias seguintes Com cabelo lindo Se a gente assim quiser ficar Mas esse é o resultado, ó Como vocês veem aí, gente Dá pra usar o meu cabelo assim tranquilamente Eu vou fazer essa transição capilar Que eu falei com vocês no outro vídeo Ao longo de um ano Eu vou fazer outros cortes E eu compartilho com vocês aqui Como vocês viram Hoje foi só um corte de pontas, né? Não cortei nada demais Até porque eu já tenho outros vídeos aqui Cortando até uma quantidade maior do meu cabelo Um vídeo bem detalhado Na verdade dois Vou deixar eles linkados aqui também no card Esse vídeo de hoje foi mais Pra compartilhar esse meu momento aqui com vocês Dividir esse iniciozinho de transição Que, como eu falei no outro vídeo Vai durar um ano Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo E até os próximos vídeos Tchau